No exame físico abdominal, nós fazemos inspeção, auscuta, percussão e palpação. Na inspeção, o primeiro passo é olhar se o abdômen é plano, globoso, tem algum abaulamento, deformidade, se é um pós-operatório, se tem drenos, onde está a cicatriz cirúrgica e tudo mais. Então, essa é a inspeção. Na auscuta, a gente sempre vai pensar em quadrantes na auscuta, na percussão, na palpação. Então, eu faço uma cruz, cruzando aqui a linha do umbigo, da cicatriz umbilical, e começo aqui, quadrante inferior direito, e sigo no sentido horário. Então, eu vou auscutar. Então, coloco o estetoscópio, permaneço um tempo necessário para que eu consiga auscutar os ruídos hidroaéreos. Vou para o quadrante superior direito, vou para o quadrante superior esquerdo, e depois para o quadrante inferior esquerdo. Estou indo rápido, mas só para demonstrar, né? Mas eu tenho que ser capaz de auscutar os ruídos hidroaéreos. Não auscutei aqui, mas auscutei aqui não faz mal, é ruídos hidroaéreos presentes. Eles têm que estar presentes. E a auscuta vem primeiro, que é a percussão, que é a palpação, exatamente para evitar o estímulo do peristaltismo que essas duas técnicas proporcionam. Na percussão, é dígito digital como na percussão pulmonar, né? Então, eu vou seguir o sentido dos quadrantes também, começando no sentido horário. Por quê? Porque é o sentido do fluxo intestinal. Então, eu vou nesse sentido fisiológico. Coloco o dedo aqui, eu, tem várias formas, tem pessoas que fazem só com indicador, eu espalmo meus dedos todos no abdômen e percuto. Acho que dá para escutar o som do tambor, né? É assim que tem que ser a percussão. Timpânica. Às vezes, se o paciente tem fezes aqui no cólon descendente, nesse quadrante, entre o superior esquerdo e o inferior esquerdo, a percussão sai mais submaciça, dependendo da quantidade de fezes, e isso é normal. O que não pode é ter macices no abdômen todo. Na palpação também, respeitando os quadrantes e o sentido horário, eu começo no quadrante inferior direito. Então, aquela história de palpação superficial e profunda. A superficial, eu busco alterações superficiais aqui do pele subcutânea. A profunda é para buscar presença de massas que eu possa eventualmente detectar. Porque o normal é não sentir nada, é ser tudo macio. Tem várias formas, com as mãos sobrepostas ou com a mão lateral aqui. Então, eu vou fazer por cima do jeans mesmo, do tecido. Mas é importante fazer diretamente na pele. Então, eu gosto de fazer com as mãos laterais, lateral uma a outra. Mas pode ser com uma mão só ou com a mão sobreposta. Então, vamos lá. Então, superficial e profunda. Se pergunta se o paciente está sentindo dor. Superficial e profunda. Superficial e profunda. O normal é aquele abdômen inocente que eu não sinto nada, nenhuma massa, e que o paciente também não sente dor. Eu não vou falar de procedimentos especiais, de piparote, de rosvin. Vou ficar só nessa propedeutica básica. Mas faz parte dessa propedeutica, desse exame físico, a gente avalia a fígado. O fígado fica aqui, ó, no rebordo costal. Essa parte das costelas, ele fica guardado aqui. Então, eu, com os dedos nessa posição mesmo, olha, né? Bem perpendiculares, eu afundo e peço pra inspirar. Quando ela inspira, o pulmão empurra o fígado pra baixo, eu consigo, às vezes, sentir o lobo inferior dele. Tá tudo bem? O que não pode é eu palpar e, de cara, sentir uma massa palpável. Se ele, por exemplo, aqui é o rebordo costal, normal é o afundar a mão. Se eu pôr aqui, já sentir que a massa tá palpável, o rebordo tá aqui, e eu consigo afundar só a mão aqui, aí eu conto quantos dedos ele tá rebaixado do rebordo costal. Então, se fosse aqui, eu falaria hepatomegalia ou fígado aumentado a dois dedos do rebordo costal direito. E o baço, ele fica aqui, no quadrante superior direito, esquerdo, perdão. O normal é eu não sentir o baço, porque ele tá lá, ele é pequenininho, ele tá lá no fundo. Então, se eu sentir uma bolinha, qualquer coisa, eu tenho uma esplenomegalia. É isso, pessoal. E aí